Toninho Bondade O programa Toninho Bondade Solidariedade está aqui na Bela Vista, bairro Santa Cruz, município do Rio de Janeiro. Aqui, gente, é a casa do Renato. O Renato, ele é esquizofrênico e teve um AVC. E está recebendo aqui o cuidado dos vizinhos, das pessoas que cuidam dele. Ele não tem família. Vamos conhecer a história do Renato, que está precisando da minha, da sua, da nossa ajuda. Vem comigo! Andressa é uma das pessoas que cuida do Renato e ela que me convidou para eu poder estar aqui, para poder conhecer a história do Renato e ajudar. O programa Toninho Bondade Solidariedade conta com você que está assistindo. Oi, Andressa, tudo bem? Toninho Bondade, muito obrigada por você ter vindo aqui. Vamos lá conhecer ele? Vamos junto, gente! Toninho Bondade A dona Iracy conhece o Renato há 27 anos e é uma das pessoas que está cuidando do Renato. Ele teve um AVC, só que ele é esquizofrênico, não é isso, dona Iracy? É verdade, ele tem essa doença, desde pequeno que ele tem essa doença. Mas só que tem que quando ele é mais novo, ele fazia os biquinhos dele, trabalhava e depois ele foi piorando, 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 até chegar nessa condução. E a família? A família nunca ligou para ele, a família sempre abandonou eles, nunca quis ele. A senhora falou que tem dois irmãs, né? Tem, dois irmãs, uma é de cadeira de roda e a outra é doente igual a ele. Não tem condução de agir nada, de olhar ninguém e não quer saber dele também. Ele só quer saber da casa que eles querem que ele morra para eles venderem a casa. O quarto do Renato é muito quente, toda hora a Andressa tem que tirar o suor dele. Realmente você vê que ainda existem pessoas que querem fazer o bem. Ele está precisando de fisioterapia também? Sim, muito, porque a perna dele, por conta do AVC, esse lado dele aqui ficou com um pouco de sequela. Então a perna dele não estica, está ficando muito inchado e ele só fica com a perna assim, nessa posição. Então está dando uma escara ali já, e o braço ele já está pegando as coisas, já segura o copo, já vai a mão no rosto, já se coça, mas a perna é o que está com mais problema, o que ele está precisando. Essa marca aqui no joelhinho dele aqui? É tombo. É tombo. Ele não tem renda nenhuma e é tudo com a ira a si mesmo. Que ela é somente aposentada, né? E recebe um salário e vai se desdobrando, o que ela tem na casa dela, ela vai trazendo para ele. E aí assim a gente foi conseguindo a cama. Conseguimos essa cama aqui, mas ela é sem grade. A gente conseguiu adaptar essa grade aqui, mas o outro lado não tem. Aí ele está começando a virar, está com uma ferida na cabeça já, porque bate na parede. E a gente assim, não consegue controlar muito isso, porque a gente cuida dele o dia inteiro, dá almoço, janta, café da manhã, jejum, tudo. Olha, realmente é de partir o coração saber que pessoas ajudam sem poder, ajudam dentro do possível o Renato. Você que está assistindo esse vídeo, eu peço que você seja tocado e que se você não puder ajudar, que compartilhe esse vídeo para poder ajudar o Renato. Andressa, fala para a gente o que o Renato está precisando. Agora, no momento, a gente já conseguiu muita fralda e material para curativo, a gente já consegue. Agora, no momento que a gente estava precisando muito, era de colocar os vidros na janela, porque quando chove, molha aqui dentro. E no sol também. O teto dele está caindo, a gente teve que mudar a cama. O calor aqui é muito grande. A gente conseguiu dois ventiladores, porém os ventiladores não dão muita vazão, então ele soa muito. Tem dia que eu chego aqui e a cama está ensopada de suor. Consertar a porta, a porta da entrada dele, que não tem fechadura, não tem vidro. Produto de limpeza, a gente também precisa muito. Todo dia tem que trocar roupa de cama, limpar roupa de cama, lençol, fronhas, coberta, blusa, camiseta. Para ele, que ele tem pouca. Olha só, a porta de entrada da casa aqui do Renato não tem vidro. E aqui dentro fica um enxame de mosquito, porque Santa Cruz é abandonado pelo poder público, então tem mosquito que não acaba mais. Ele não aguenta de mosquito, não são o Renato as pessoas que vêm aqui acompanhar. E aqui nesse quarto é um forno. Ele precisa também de um ar-condicionado, ele precisa de roupas. Enfim, o que você menos fralda por enquanto, porque recebeu uma grande quantidade de fralda. Muita, muita fralda. Nós ganhamos muita fralda, graças a Deus. Agora, quem quiser e puder ajudar, que estiver assistindo esse vídeo, qual o número de telefone que a pessoa liga para falar e qual o nome da pessoa? O meu, Andressa, meu nome, e o número de telefone é 968-33-9900. Repete. 968-33-9900. Está vendo? Esse número aqui, que está aqui embaixo. Vocês, se não puder ajudar, compartilhe esse vídeo que você vai estar ajudando. Olha só, o Renato levantou a mão para apertar a minha mão, foi, Sôndria? Foi, ele levantou para apertar a sua mão. Está vendo? Olha só. Então, com esse abraço aqui, mesmo que de longe, esse aperto de mão, eu, Tuninho Bondade, encerro mais uma reportagem feliz da vida, porque eu sei que você que está assistindo aí vai ajudar o Renato. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos ajudar o Renato. Andressa, Dona Iracy, Tânia, todos aqueles envolvidos aqui no Cuidado com o Renato, que Deus abençoe todos vocês e você também que está aí assistindo e que vai ajudar. Um forte abraço do Tuninho Bondade. Renato, ó, vamos juntos, estou junto contigo nessa guerra, meu amigo. Tuninho Bondade. Renato, ó, vamos juntos, estou junto com o Renato.